Aqui é Bike de Lucas, porque você merece uma bike novinha da Bike de Lucas. Então vai pra cá, Bike de Lucas é aqui na Rua das Chegonhas, número 315, é no bairro Iririú. Tem as mais incríveis bikes, tem toda a linha de peças, acessórios, tem capacetes, tem cadeirinha pra garotada andar com o papai ou a mamãe na bike e tem muito mais, Lucas. Bom dia! Bom dia, é isso mesmo, gente. Vem pra Bike de Lucas. Aqui você vai encontrar toda a linha de peças e acessórios que você precisa. Aqui na Bike de Lucas, você leva a sua bike pra casa com parcelamento no cartão ou também, se preferir, você pode utilizar também o crediário da loja e aproveitar as ofertas incríveis. Olha, para esta semana, tem a Bike Sammy feminino com freio de mão por apenas R$ 549, só R$ 549. E aqui dá parcelamento no cartão ou também no crediário. É, na melhor condição que cabe no seu bolso. Na Bike de Lucas, para esta semana, tem esta mountain bike com bagageiro por R$ 419, precinho pequenininho pra levar uma bike nesta semana pra casa, Lucas. Com certeza, a gente já falou da cadeirinha. Essa bicicleta tá vendendo muito por cadeirinha. Vem pra Bike de Lucas que tu vai conhecer ela e com certeza você vai se apaixonar. Agora, olha só que coisa incrível esta Bike Status com guidão peixeiro por R$ 609, só R$ 609 e aqui dá parcelamento no cartão ou no crediário. É isso mesmo, olha só, a escola tá começando. Nada melhor que seu filho começar com uma bicicleta diferenciada. Essa com guidão peixeiro, ele vai amar. Agora, pra fechar as ofertas desta semana, nós preparamos pra você esta Bike Soul, ela é toda Shimano por R$ 1.399, aqui dá parcelamento no cartão, no crediário. É pra vir pra loja, aproveitar e nesta semana comprar uma bike incrível aqui na Bike de Lucas. Com certeza, com certeza você vai fazer a melhor negociação quando fala em bicicleta. Vem pra Bike de Lucas. Quer uma bike novinha? Vem pra cá, Bike de Lucas, porque aqui tem as melhores bikes esperando por você.